Olá pessoal, paz e Deus, tudo bem com vocês? Vamos passar agora nessa videoaula, uma aula muito importante para vocês que estão pedindo terceira posição, mudança de posição, vou explicar para vocês passo a passo como a gente muda de posição sem desafinar o nosso hino, certo? Bom, vamos lá, vou tocar o hino 399, um hino super fácil exatamente para explicar para vocês a nossa mudança de posição, como que nós fazemos no hino o mais importante disso tudo é a afinação, isso é o mais importante de tudo que nós fazemos no violino é procurar sempre a afinação, nunca toquem de qualquer jeito, achando que está bom, o dedo está no lugar certo e não perceber que está desafinado o instrumento, é muito feio, muito ruim isso aí, então sempre pensem em afinação, certo? Vamos lá, eu vou tocar a primeira estrofe na primeira posição para vocês conhecerem o hino, depois eu vou fazer algumas mudanças e vou explicar para vocês como que nós mudamos aqui a nossa posição, certo? Vamos lá primeira posição começando com o nosso quarto dedo na nota lá agora nós vamos lá nós vamos lá Amém. Certinho? Então eu toquei agora o hino totalmente na primeira posição. Vamos lá agora, eu vou fazer uma transição agora da primeira posição para a terceira posição no grave, certo? Olha só, de primeira para a terceira posição na primeira escala, na primeira oitava. Vamos lá? Olha só. Certo? Olha só. O que eu fiz aqui? Subi para a nota Si. Então, para você subir para essa nota Si aqui na terceira posição, tem que saber se está afinado ou não, certo? Olha só. Essa seria a nota da primeira posição. Agora eu vou subir. Subi. Certo? Então tem que procurar a nota na afinação correta. Se tocar desafinado... Para ficar mais ou menos assim. Olha só como fica feio. Então procure a nota que condiz com o Si aqui em cima, que é o mesmo Si da primeira posição. Certo? Aí nós continuamos aqui agora na terceira posição. Aqui nós vamos descer. Certo? 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 Certo. Certo? Certo? Olha só! Certo! Mesma coisa, porém, na terceira posição Certo? Mesma coisa, porém, já subindo a posição Beleza? Não sei se vocês conseguiram entender aí muito bem essa subida de posição A subida de posição também pode ser na nota Sol Vou começar ali do início No finalzinho do primeiro sistema Eu vou pular, mudar a posição para a nota Sol Olha só Agora, hein? Ó Certo? O que tem que fazer aqui nessa mudança? Então, vocês que escolhem a mudança O que é mais fácil para vocês O que fica mais tranquilo para vocês fazerem Essa subindo a nota Sol Com o primeiro dedo, né? Que seria a nossa terceira posição Olha só Essa nota Sol Ela tem que soar afinado com a sua corda Sol Por isso que é muito importante que o seu violino esteja bem afinado Se você for conferir o Sol Os dois, as duas notas e a corda Sol estiver desafinada Consequentemente, a sua nota Sol estará desafinada Certo? Devo perceber isso? Então, olha só Aí nós vamos chegar no mesmo Si Porém, nós vamos subir antes Nós vamos subir ali na nota Sol Certo? Confira a nota Sol com a sua corda solta Tem que estar afinado Senão, você já vai subir desafinado a sua posição Então, é muito importante que o seu violino esteja bem afinado Para você conferir as notas com as cordas soltas Então, nota natural Confere com a corda solta Certo? Aí no coro Se nós estivéssemos na terceira posição do grave Olha só o Ré Certo? Certo? Então, você já vai ter ali a sua nota Para conferir se está afinado ou não Não suba assim De repente Sem saber se está afinado Se você tem uma corda para você conferir a afinação Certinho? Então, isso é São detalhes que a gente passa para os alunos Para poder ficar mais fácil para estudar Bom Terceira posição Mesma dica Olha só Nós vamos começar ali no Lá O Lá Então, já começamos afinando o primeiro dedo Que é o nosso Lá natural Confere 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 Você estará afinando a sua nota com a sua corda solta Que é muito importante Por isso que eu sempre friso Afine bem o seu instrumento Que o seu próprio instrumento vai te ajudar a você tocar afinado Olha só de novo Olha só de novo Olha só de novo Certo? Então, sempre lembrando que o nosso Si é Si bemol Então, sempre pensem no Si um pouquinho para baixo Né, ó Porque o Si natural Ele é no mesmo rumo aqui do Mi Se você fizer Certo? Vai ser Si natural Então, pense ali na nota Mi da corda Lá Pense no Si na corda Mi um pouquinho para baixo da nota Olha só E sempre afinem corda solta com nota natural Certinho? Então, dica de hoje Usem o seu instrumento bem afinado Para estudar a terceira posição Conferindo as cordas soltas com as suas notas respectivas Certinho? Então, essa foi a dica de hoje do canal Espero que vocês entendam aí Estudem, tá bom? Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau!